Porquinhos Pularam na Cama Quatro porquinhos Pularam na Cama Um caiu e se machuou Como a mãe ligou para um doutor e ele disse Porquinhos não podem pular na lama Três porquinhos Pularam na Cama Um caiu e se machuou Como a mãe ligou para um doutor e ele disse Porquinhos não podem pular na lama Dois porquinhos Pularam na Cama Um caiu e se machuou Como a mãe ligou para um doutor e ele disse Porquinhos não podem pular na lama Um porquinho pulando na cama Ele caiu e se machuou Como a mãe ligou para um doutor e ele disse Porquinhos não podem pular na lama Põe esses porquinhos na cama agora Pularam na Cama Pularam na Cama